Oi gente, essa semana tem a estreia do filme A Viagem de Pedro. É uma coprodução Brasil e Portugal e que conta a viagem de volta do Dom Pedro I do Rio de Janeiro para Portugal. É assim um filme bem interessante que mostra o Dom Pedro bem fragilizado, tanto politicamente como de saúde e eu gostei bastante. Mas o melhor é que eu entrevistei a diretora Laís Bodansky e o astro, o próprio Dom Pedro Cauã-Reimond. Falamos sobre o filme, falamos sobre a situação do país, falamos sobre o que vem por aí. Então assim, primeiro a gente vai ver o da Laís. Eu já começo fazendo uma pergunta para a Laís sobre como começou essa história. Porque como você resolveu fazer um filme sobre essa viagem de Dom Pedro de volta a Portugal e ainda uma produção desse tamanho, que tem atores de várias nacionalidades, várias línguas e tudo isso. Bom, esse projeto começou na verdade com o convite do próprio Cauã. Nós tínhamos desejo de fazer algum trabalho juntos, não sabemos qual. E ele trouxe esse projeto. E eu tinha um desejo, além de querer muito trabalhar com o Cauã, sem dúvida, mas eu também tinha um desejo de, em algum momento, fazer um filme em que eu pudesse revisitar o momento da história do Brasil, mas com um olhar contemporâneo. E aí quando ele trouxe isso, eu falei, ah, isso aqui é bem interessante. Agora, falando assim, parece simples. Não foi nada simples. Nunca é, né? Nunca é. Sai do Brasil! Descobri qual seria o recorte da história do Dom Pedro foi muito difícil. Esse filme é uma co-produção Brasil-Portugal. Esse personagem, nosso Dom Pedro I em Portugal, ele é muito importante também e ele é conhecido lá como Dom Pedro IV. E estudando essa personagem, nós entendemos que ele é conhecido no Brasil de uma forma também caricata e de uma forma como ele era reverenciado até na própria época, como um homem que hoje a gente entende que nessa estrutura patriarcal, esse homem que hoje a gente também identifica como um homem tóxico. E a gente estudando, eu acho que a gente tem que desconstruir essa imagem que está no nosso imaginário, com essa nossa visão de hoje, que eu acho que é pautada em dois temas, além do movimento feminista, que é um importante, que até faz parte do meu filme anterior, O Com Nossos Pais, e o segundo tema que hoje é muito falado e importante para a nossa sociedade, não só no Brasil, no mundo, que é o movimento negro, que é o movimento Vidas Pretas Importam. Esse filme foi feito antes deste movimento ter este nome, antes do Floyd ter sido assassinado. Mas o movimento negro sempre existiu, movimento de resistência, principalmente aqui no Brasil. Os negros brasileiros, se eles estão aqui hoje, é porque eles resistiram. E não dá para a gente contar uma história deste Brasil, do império, sem colocar um holofote nas histórias das pessoas que não foram narradas, não estão no livro oficial, não foram registradas. Então esse também foi um grande desafio. A morte está perseguindo você. Tem uma pessoa que gosta muito de você, mas está querendo levar você para lá também. A nossa geração cresceu com aquele filme Independência ou Morte, que era aquele Dom Pedro super romântico, Tarcísio Meira, aquela coisa. E aqui você desconstrói totalmente isso, né? Sim, desconstrói, mas o Dom Pedro de fato era um homem muito bonito para aquela época. A questão é, mesmo homens muito bonitos... Podem ser bem tóxicos. Podem ser bem tóxicos. Então, assim, trazer a sombra, eu acho que esse foi o nosso maior desafio. Do próprio Cauã, o meu também. Deve ser horrível. Não ser querido na terra onde se nasceu, nem ser querido na terra onde escolhi viver. É um filme que vale a pena assistir no cinema, porque é um filme de imersão. É uma... que a imagem e o som contribuem muito para a narrativa. Mas ele é um filme que eu acho que mais do que isso, ele contribui para esse momento dessa aproximação, dessa data da Independência do Brasil, o bicentenário da Independência do Brasil, que de uma certa forma o atual governo transformou essa data numa data ufanista de comemoração. E o filme, ele contribui para uma reflexão sobre essa data. Ele não fala sobre a Independência do Brasil, fala sobre esse personagem. A gente desconstrói o herói. Na hora que desconstrói o herói, a gente também desconstrói todos os seus atos. E o bicentenário da Independência, será que de fato é necessário a gente comemorar essa data ou é melhor a gente refletir sobre ela? Sobre que país existia, que Brasil era esse há 200 anos atrás? Será que realmente ele mudou? Não, ele não mudou. Ele realmente não mudou. Então, o que a gente vai comemorar? Não dá para comemorar. Não dá para comemorar, é uma farsa. Então, eu espero que o filme seja também utilizado nas salas de aula, pelos professores, professores, ensino médio, ensino fundamental, ensino superior, para também a gente refletir, a gente aprender a desconstruir a nossa história, porque ela foi contada por um ponto de vista e são muitos os pontos de vista. É muito importante a gente tomar consciência. Eu espero que o filme contribua para isso. Será que a morte é assim?